Fala meus amigos, daquele jeitão! Eu sou o Telefábio e hoje é dia da gente relembrar a pequena, ou melhor dizendo, a grande Punk Brewster. E essa órfã que vivia com tênis de cores diferentes e também companhia do seu cachorrinho e seus amigos, conquistou toda uma geração de crianças com seu jeitinho único e fez muito sucesso no SBT. Tanto com a série com atores, como com o desenho animado com toques de fantasia. Então, por onde será que anda a atriz que viveu a pequena Punk? Qual o tamanho do sucesso da personagem lá nos anos 80, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil? Será que teve brinquedos? Se vocês querem relembrar a história da Punk e também saber muitas curiosidades sobre essa franquia dessa menininha tão querida, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Ô filho, vai lá no boteco comprar um cigarrinho pro pai, mas nada de fliperama, viu? E vamos dizer, é quase impossível querer conversar sobre o SBT dos anos 80 e não falar sobre os programas do Silvio Santos nos domingos, A Sessão das Dez, que era demais, e também sobre o Chaves e o Chapolin. Mas tem mais um personagem nessa história toda que se confunde, né? Praticamente se confunde com o SBT dos anos 80. E claro que é a Punk Brewster, uma menininha ofã que conquistou toda uma geração, seja na série original ou então com desenho animado spin-off, que obviamente também foi exibido pelo SBT. E tudo começou em setembro de 1984 lá nos Estados Unidos, com a estreia da série estrelada pela pequena Soleil Moonfry, vivendo a órfã Penélope Punk Brewster. As quatro temporadas que a série teve, totalizando 88 episódios, mostrava o dia a dia da pequena Penélope Brewster, mais conhecida como Punk, e o seu cachorrinho Pink, que era chamado de Brandon na versão original. Olha, vamos dizer, a história inicial da pequenininha era realmente muito triste. Primeiro, ela foi abandonada pelo pai quando ela tinha só dois anos de idade. Pouco tempo depois, ela foi abandonada pela mãe que levou a Punk para um supermercado e deixou ela por lá, e olha, ganhou o mundo. E aí, sem ter pra onde ir, abandonada, a pequena órfã descobre um apartamento vazio em um prédio de Chicago, e começa a viver por lá, tendo só o cachorrinho dela como companhia. Então, o que poderia ser um baita dramalhão mexicano no melhor estilo novela do SBT? Olha, ainda bem que não vai pra esse lado. Tudo porque o síndico do tal prédio é o fotógrafo Arthur Bicudo, vivido pelo carismático e saudoso ator George Gaines, também conhecido como o comandante laçada da franquia Loucademia de Polícia. Aliás, uma curiosidade, o nome do personagem no original, obviamente, não é Arthur Bicudo, e sim Henry Wernemont. Mas beleza, vamos ficar com o nome da versão dublada, que, aliás, foi muito bem dublada pela galera do estúdio Maga, que era do SBT. E de início, o velho Bicudo pensa em entregar a pequena alfã pro conselho tutelar, mas só que depois de ouvir a história de vida dela, e também por ser um senhor sozinho, resolve adotar a pequenininha, e daí pra frente, a série se transforma em uma sitcom muito divertida, com as confusões da punk junto com os amigos dela. Amigos como a Kátia, que é chamada de Sherry Johnson no original, que, olha só, curiosamente é o mesmo nome da atriz Sherry Johnson que vive a personagem. A gente também tem o Junior Anderson, que é Alan Anderson no original, vivido pelo ator Kirstie Ellison, e claro, a snob Mago Kramer, vivida pela atriz Amy Foster. Obviamente que ao longo da série, aparecem vários outros personagens coadjuvantes, que enriquecem demais a história. Mas entre momentos emocionantes, quase sempre protagonizados pela carismática punk, e o rabugento Arthur, era divertido demais ver as encrencas que a criançada se metia, tanto no prédio, quanto na escola onde eles estudavam, já que a menina dos tênis chamativos, e sempre de cores diferentes, tinha uma presença de espírito única que colocava a Hela e os outros em todo tipo de situação. Muito bem, a chamada. Anki Baker. E eu? Pink Baker. Cate Alves. Aqui. Margot Kramer. Esse MC. A série ganhou o subtítulo A Levada da Breca, quando estreou aqui no Brasil, na segunda metade dos anos 80, no SBT. E quem lembra, sabe, né? Ficou por lá por muitos anos. Ela está sempre inventando. Punk. A Levada da Breca. De segunda a sábado, meio-dia. E como foi dito, a dublagem ficou a cargo do estúdio Maga, e trouxe várias vozes que já eram bem conhecidas do SBT. Como, por exemplo, a Denise Simoneto, que dublou a Punk. O grande Mário Jorge Montini, emprestando a voz para o Arthur Bicudo. E a Márcia Gomes, dando voz em português para a menina Kátia Alves. Depois de muitos e muitos anos dando grande audiência para o SBT, a série foi comprada pela Rede Bandeirantes em 2008. Mas, como a dublagem original era do SBT, era propriedade deles, a série passou por uma redublagem feita pelo estúdio Dubla Video. Onde, obviamente, os personagens ganharam novas vozes. Senhoras e senhores, o pingo de chuva mais triste de Punky Baker. Yeeey! Com a queridinha da América, Margot Kramer. Uuuuuh! Feios! Bom, o legal foi que a galera da Dubla Video teve as manhas. Foi lá, pegou, redublou a série, mas manteve os nomes abrasileirados que eles tinham ganho. E se a Punk foi um grande sucesso no Brasil? Olha, foi um sucesso ainda maior lá nos Estados Unidos, quando foi exibida originalmente com exclusividade pela NBC e depois em sistema de syndication em dezenas de canais espalhados na terra do Tio Sam. E com isso, é claro, a personagem estampou diversas capas de revistas populares nos Estados Unidos e ganhou diversos tipos de merchandising lá fora, com diversos livros infantis, roupas para as meninas poderem imitar o estilo punk de C e também uma coleção de brinquedos lançada pela Galube, que rendeu miniaturas da turminha toda e também bonecas da Punk Brewster. Que bom trabalho! Ela tem jeans punk, bandana punk e steak. Você sabe? Ela parece como alguém que eu conheço. Quem é isso? Por que você conhece minha família? E esse sucesso todo acabou influenciando tanto positivamente quanto negativamente na vida da pequena Soleil Moonfryer. Imaginem vocês uma criança, né, ali dos seus 10, 12 anos de idade, ficando famosa em todos os Estados Unidos, no mundo todo. Ela ficou tão famosa que ela chegou a ser recebida com pompas na Casa Branca pelo então presidente Ronald Reagan. E com essa fama toda, ela também foi a cara de várias campanhas antidrogas para conscientizar a criançada da época. Em contrapartida, a agenda cheia fez com que a atriz Mirim tivesse diversos problemas com os estudos, trocando constantemente de escolas e também problemas com o intenso assédio dos fãs e principalmente da imprensa, que era um bando de abutres para cima dela. Tanto é que a série não foi interrompida da primeira até a terceira temporada, que foi de 84 até 86, só que aí com todos esses problemas ela deu uma pausa e só voltou no final de 1987, quando foi exibida a quarta e última temporada. E com esse sucesso todo, a série também ganhou um desenho animado e spin-off chamado It's Punk Brewster, conhecido simplesmente como Punk aqui no Brasil, quando foi exibido também no SBT, onde a versão animada da personagem, juntamente com seus amigos, ganhava a companhia do simpático Glomer, um ser mágico que ajudava a deixar as aventuras da Punk ainda mais divertidas. E esse desenho animado foi produzido pela galera dos estúdios da Rob Spears em 1985, e teve um total de 26 episódios divididos entre duas temporadas. O legal é que lá nos Estados Unidos, a maioria dos atores da série dublaram os personagens do desenho animado. Já aqui no Brasil, apesar de não ter sido dublado pelo estúdio Maga e sim pelo estúdio BKS, os caras tiveram a manha, foram lá fechar um acordo com Silvio Santos e trouxeram todos os dubladores da série com atores para dublar o desenho. E ainda mandaram bem demais escalando o dublador Nelson Machado, mais conhecido por ser a voz do Kiko do Chaves, para fazer o bichinho Glomer, deixando o ser mágico ainda mais legal. O que é Blink Pet? Isso aí, Blink Pet! Glomer, pare com isso! Você tem que se esconder! Glomer, pegar Blink Pet! Oh não! Aqui, Blink Pet! Só o grande Mário Jorge Montini, que não estava disponível para dublar novamente o Arthur Bicudo, e no lugar dele, entrou também genial Gilberto Baroli, um dublador que, todo mundo sabe, dispensa maiores apresentações. Não importa que idade você tenha, que você já ouviu essa voz desse locutor que nos fala, Gilberto Baroli. Bom, e depois que a série foi encerrada em maio de 1988, a atriz Soleil Moonfryer continuou trabalhando durante todo o resto dos anos 80, e também nos anos 90, apesar de que nunca mais ganhou o mesmo destaque. Inclusive, durante os anos 90, a atriz que antes era Mirim e agora era adolescente, viveu as coisas boas e ruins da fama, e a coisa foi tão intensa para ela, que rendeu até mesmo um documentário chamado Kid Nineteen, lançado recentemente pelo streaming Hulu, com várias filmagens da época registradas pela própria atriz. E por falar em streaming, recentemente a Punk Brewster voltou a ter um grande revival, já que a atriz Soleil Moonfryer voltou a viver a personagem em uma série do canal Peacock, que é da NBC lá nos Estados Unidos. E essa nova sitcom mostrou a Punk Brewster, agora uma quarentona com a maioria do público dela lá dos anos 80, levando a vida de recém-separada do personagem do ator Fred Prince Jr., e tendo que se virar nos 30 para cuidar de si mesma e também dos filhos pequenos e adolescentes do casal. A série ainda teve o retorno das atrizes Amy Foster, vivendo novamente a Margot, e a Sherry Johnson, também novamente como Sherry, a melhor amiga da Punk. Infelizmente parece que essa nova série não atingiu o público-alvo, e foi cancelada como uma única temporada com 10 episódios, olha, eu nem sei se vai chegar aqui no Brasil. Já alguns anos atrás, a pequena Orphan também ganhou uma série em quadrinhos chamada Punk Brewster, e que foi lançada lá fora pela Lion Ford Comics, e como você já deve imaginar, também permanece inédita aqui no Brasil. Mas aí, eu quero saber o seguinte, vocês curtiam Punk, A Levada da Breca? Gostavam mais da série ou do desenho animado? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, e se gostaram, já sabe, deixa aquele like, se eu pudro, e bora compartilhar. E se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para se inscrever, e bada lá o sininho, e também conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo, e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpul do Gold, do grupo de membros do canal. Está esperando o que para ser membro Felpul do Gold, ou Felpul do Silver, você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.